Tô jogando Rise of the Ronin, ou Ascensão do Ronin, e aí tinha uma regra, eu posso soltar um vídeo hoje, mano, 10 dias praticamente antes do jogo lançar, com as minhas primeiras impressões, mas eu não podia fazer nada depois de uma determinada missão, que é pra se alcançar mais ou menos com 2 horas de gameplay, e nem nada da história, então assim, fica tranquilo, pode vir pra acompanhar um videozinho das minhas primeiras impressões, tá? Eu achei muito curioso eles escolherem essa missão, porque até eu chegar nessa missão, o jogo estava muito amarrado, quando eu cheguei nessa missão, antes dessa missão, abriu o mundo aberto, então antes de eu fazer a missão, eu joguei muita atividade do mundo aberto, então o vídeo de hoje eu vou conseguir divagar um pouquinho sobre o que eu tô achando da experiência de jogar Ascensão de Ronin no Playstation 5, mas ainda é muito cedo pra eu fazer um review, pra eu dar uma opinião muito concisa, né? Então é bem um primeiras impressões, mas eu fiz aqui um vídeo falando, eu estou jogando o Rise of the Ronin, eu sempre faço quando as empresas autorizam, porque assim vocês me mandam perguntas que me ajudam a tirar as principais dúvidas de vocês, então eu separei algumas dessas perguntas, muito obrigado a todo mundo que comentou, então a primeira parte desse vídeo vai ser mais técnica, falando da gameplay, falando das minhas impressões, e tirando as dúvidas de vocês lá naqueles vídeos, e no final eu passo um pouquinho das primeiras impressões, e vai te surpreender, eu garanto, tá? Minhas primeiras impressões do jogo, mas vamos começar falando que o jogo está totalmente dublado em português do Brasil, totalmente localizado, tá? Textos e dublagem, certo? E essa foi uma das perguntas que eu recebi ali, achei bom deixar isso claro, tá bom? Então, outra coisa, e acho que o que mais foi perguntado é se ele é mais um Souls-like ou se ele está mais para o Ghost of Tsushima, né? O Ghost of Tsushima, que por conta de ter a mesma temática, né? De Japão e tal, o pessoal está muito comparando os dois jogos, né? Em ambos você é meio que um samurai, você pode ter uma vertente mais furtiva, mais assassinato, enfim, o qual está parecido com o Ghost of Tsushima? E o quanto que ele é um Souls-like, manos? Eu gosto muito da Team Ninja, que é a empresa que está desenvolvendo esse jogo, o Rise of the Ronin, e vocês devem conhecer a Team Ninja provavelmente por conta do Nioh, e o Nioh, existe um debate se Nioh é ou não um Souls-like. Eu acho o Nioh uma releitura bem interessante de Souls-like, né? Apesar dele ser normalmente segmentado por capítulos e tudo mais, que é bem a característica da Team Ninja, eu acredito que ele muito passa uma sensação de Souls-like. E aí vem esse jogo, e qual que é o negócio? Ele é um desafio para a Team Ninja porque ele é um mundo aberto, tá? Então ele não é um jogo capitular, que nem foi, por exemplo, o Wulong. E eu gosto muito que a Team Ninja, ela está ousando, porque, de novo, eu uso sempre a referência do Nioh, mas a gente tem que lembrar que há muito tempo atrás, a Team Ninja era desenvolvedora do Ninja Gaiden, mano, que é um jogo excepcional. E aí é a hora que eu vou, então, te responder se ele é um Souls-like ou Ghost of Tsushima, e eu preciso te dizer que eu gostaria, que eu acho que o ideal seria a gente colocar ele no meio dos dois, tá? Ele não é nem um Souls-like e ele não é nem um Ghost of Tsushima. Ele é, primeiro de tudo, um Action RPG, tá? Então, sim, a base do negócio é você ficar pegando equipamentos melhores e montando builds, tá? E isso a Team Ninja faz muito bem. Depois que você tem a sua build, você vai para a porrada com os inimigos, e ele é um jogo um pouquinho mais difícil. Você tem uma mecânica de parry, você tem também uma esquiva, os inimigos têm um combate que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas ele não é um Souls-like. Então é por isso que ele fica nos dois, porque eu acho que o Ghost of Tsushima, ele é muito mais narrativo, né? Ele é um jogo que a narrativa interessa muito ali. E eu acho que a narrativa ficou um pouco de lado no Ascensão do Ronin. Por outro lado, o combate que é mais difícil, mas ele não está nem de perto, tão complexo quanto um jogo Souls-like, tá? Então, realmente é um jogo único no sentido de comparação com o Souls-like ou com o Ghost of Tsushima. Não se confunda por conta da temática e nem por conta desse histórico recente da Team Ninja. Ele realmente é um produto que eu não esperava receber. E isso é um negócio positivo. A quebra de expectativa para mim foi muito boa, tá? Tudo que eu vou fazer no jogo vai me impressionando. Mas quando você for pegar ele para jogar, tenha na sua mente que ele é um Action RPG, tá? E eu acho que é muito incrível, mas grande parte das perguntas são com relação a isso. Um comentário que teve muito frequente ali é com relação ao visual do jogo. E eu acho que gráfico de jogo não quer dizer qualidade, tá? Eu acho que a experiência que a gente tem, a jogabilidade, mesmo a parte da trilha sonora, são normalmente muito mais importantes para uma experiência de gameplay do que os gráficos em si. Porém, acho importantíssimo frisar que sim, eu estou achando esse jogo feio, tá? Primeiro de tudo, o jogo te dá a opção de jogar no modo Ray Tracing, no modo qualidade, né? Então ele vai priorizar deixar as imagens, o 4K ser mantido, e o modo desempenho. E é impossível não jogar no modo desempenho. Você precisa ter um reflexo rápido para tirar o máximo de proveito do jogo. E isso a 30 FPS cravado ali para jogar em 4K não é legal. E os movimentos dos personagens às vezes são tão rápidos que o pouco frame rate faz você perder uma parte desse movimento. Então assim, não recomendo. E jogar no modo desempenho deixa o jogo um tantinho mais feio, tá? Então visualmente o jogo é sim um pouquinho decepcionante. São raras as paisagens que são bonitas, e quando você tem uma paisagem bonita, você tem árvores extremamente mal feitas. Então, mano, é um jogo feio. Mas a gente, quem conhece também os jogos da Team Ninja, sabe que um dos focos deles é nessa engine que eles têm uma facilidade de trabalho, né? A engine é muito única, a gente vê semelhanças dela desde o Nioh 1, e a gente vê ela evoluindo. E eu acho que o ápice de evolução dela, a recente, é com o Woolong, né? Que é o jogo lá, são inclusive Game Pass e tudo mais. E o que eu gosto no Woolong é que ele é um jogo que realmente quebrou várias barreiras, né? Eles estão se desprendendo bastante ali do formatinho Souls, e pegando bastante liberdade criativa. Então, toda arma que você pega no Woolong, e assim também é no Rise of the Ronin, você tem um moveset muito diferente, você tem maneiras de personalizar a sua experiência de uma forma bem legal. Então, o jogo perde, sim, muito visualmente. Não é um jogo dos mais bonitos, definitivamente. Porém, mecanicamente, ele funciona bem, tá? Quando o assunto é jogabilidade. A locomoção pelo mapa é muito maneira. E eu gosto muito que a Team Ninja comece a tomar liberdade pra fazer jogos um pouco diferentes e um pouco mais ousados, tá? Tendo dito isso, fico um pouco chateado com a minha primeira impressão desse jogo, porque eu sinto que eles perderam o foco em algumas coisas muito importantes. Eu espero que, conforme o jogo for avançando, que a coisa melhore. Mas um dos principais problemas desse jogo, pra mim, é a inteligência artificial desse jogo. Os inimigos estão bem confusos, tá? No nível de você chamar a atenção de dois inimigos e você correr. E aí, quando você passa de um determinado ponto, os inimigos voltam pra ficar parado. Então, você consegue lurar um só pra ficar te batendo e o outro volta pra posição que ele tava e senta e fica na fogueira. Então, você mata o colega dele e ele não dá a mínima. Aí, você pode se esconder e assassinar o próximo. Então, eu achei que, por mais que eu goste da Team Ninja ter liberdade do mundo aberto, e o mundo aberto tá muito legal e muito rico, a inteligência artificial do jogo sofre muito com essa mudança, tá? E, de novo, isso é só um vídeo depois de duas horas jogando. Eu preciso jogar muito mais. Tendo dito isso, eu acho super importante eu deixar muito claro que, quando eu não gosto de um jogo, eu não jogo, né? Não vou forçar jogar um jogo que eu não gosto pra trazer um review. E o que tá acontecendo com esse jogo é que eu estou gostando, tá? Ele é um excelente action RPG. Então, você, a princípio, eu posso ir aumentando o meu elo no jogo. O grind do jogo é o elo. Você tem um elo com a região que você tá, você tem um elo com os personagens do jogo, e toda essa questão de elo vai melhorando o seu personagem. Como assim? Você, por exemplo, tá fazendo todas as missões, tá matando todos os inimigos, todos os criminosos que estão numa região do mapa, você localiza um gato, aí você faz carinho no gato, toda região tem uma quantidade de gatos, e aí isso vai aumentando o elo, o seu elo com aquela região. E aí, quando você fecha esse elo, você ganha bônus. O que que são esses bônus? São pontos de atributos genéricos, então são pontos que você pode distribuir como você quiser, e tem os pontos de atributos específicos. Então, você tem ponto de destreza, ponto de força, ponto de inteligência e ponto de carisma. Esses pontos, você consegue, você precisa deles pra colocar algumas habilidades em específico dentro dessas árvores, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que o carisma te permite é você mentir nos diálogos, né? Você entrar numa situação de RPG ali, de interpretação, e você mentir. E pra você liberar isso, você precisa de um ponto de carisma. Então, não basta só grindar XP. Você tem que grindar regiões, ou fazer o elo com algum personagem, né? Então, do mesmo jeito que tem como região, tem os personagens, porque tem uma mecânica de companion também. Então, na hora que você chega nas missões, o jogo te deixa escolher os companions, que você tenha um bom relacionamento, e levar eles pra missão. Fazer missão com esses companions, ou trazer presentes pra eles, aumenta o seu elo. E melhorar o seu elo com os companions te dá recompensas em itens, e também nesses pontos de habilidade. Teve uma pergunta que foi, Patife, mas, é, preciso jogar com companion, ou posso jogar sozinho, pro jogo ficar mais difícil? Você pode jogar sozinho, você não precisa montar um time com companion. Você tem a opção, até onde eu cheguei, de colocar até dois companions, mas eu posso não colocar eles. O ponto é, que eu acho que tem uma mecânica muito legal nos companions, que é que quando você tá no combate, você pode trocar e jogar com o seu companion. Isso é muito maneiro. Então, pô, você entra na batalha, e tudo que a inteligência artificial dos NPCs é ruim, a dos companions é boa. Então, você entra numa batalha contra um inimigo muito forte, ele foca no seu personagem, e vocês estão ali brigando. Só que, mano, você vai ver o seu companion se movendo atrás dele. Você pode mudar pro seu companion, e pegar o seu inimigo de costas. Isso é muito divertido. A variedade de itens é muito legal. E como eu falei aqui, a gente tem uma questão de RPG narrativo, tá? Então, você vai entrar num diálogo, e aí o seu inimigo, às vezes, ele vai tentar te convencer de que ele não é um criminoso. E aí você pode mentir pra arrancar a verdade dele, você pode intimidar ele pra arrancar a verdade dele de outro jeito, você pode perdoar ele, e todas essas respostas vão te dar resultados diferentes. Então, mano, nesse pouquinho de jogo que eu joguei, eu consegui conquistar um companion. Teve uma boss fight, o cara me pediu piedade, eu decidi não matar ele, depois eu encontrei ele em outro lugar, fiz um favor pra ele, e com isso, agora, ele é um companion, que eu posso entrar nas missões e colocar ele, e ele é muito legal, ele tem uns equipamentos muito maneiros. Então, mano, de novo, a Team Ninja é uma empresa que eu particularmente gosto muito, eu citei o Ninja Gaiden, não é à toa, porque eu gostava muito dos Ninja Gaidens, e eu gostaria muito que eles voltassem até alguns trabalhos, né? Tem uma história gigante, tá? Não é bem a Team Ninja, é a Koei, a Tecmo, elas se uniram, enfim, a Team Ninja, ela vem de um resultado de muitas fusões e mudanças, mas eu não esqueço dos Ninja Gaidens, que são jogos que eu sempre gostei muito, que eu acho muito bons, e eu acho que, conforme a Team Ninja vai se soltando um pouquinho dos moldes dos jogos Souls, e começa a ir pra um lado mais action RPG, mais autoral, mais livre, que nem é o caso desse jogo, eu acho que num futuro a gente pode ter um grande novo lançamento da Team Ninja, assim como a gente já teve um Ninja Gaiden. De novo, são impressões com apenas duas horas e meia, mais ou menos, de gameplay, eu parei, eu parei exatamente na hora que acabou a missão, e eu vim gravar esse vídeo, e agora eu vou continuar jogando. Fato importante, estou me divertindo, tá? Tá sendo bem gostoso, e eu quero explorar mais. Mas eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui, de falar com vocês, que eu acho que eu não faria a pré-venda, ainda se eu fosse você, tá bom? Eu não sou muito a favor da pré-venda, no final das contas, eu acho que é um processo um pouco agressivo demais, com o consumidor, a gente comprar um produto tão caro, antes da gente ter um acesso a um review, alguma coisa do tipo. Então, espera um pouquinho, do jeito que eu estou gostando, creio que sim, eu vou trazer no dia do lançamento, o início, eu vou trazer uma análise depois de 10 horas, e logo em seguida, eu devo trazer um review. E aí, mano, se você tem algum outro produtor de conteúdo, alguma fonte de mídia que você confia, espera o review sair antes, tá? Porque é um jogo um pouco mais caro, ele está dividindo a data de lançamento com o Dragon's Dogma 2, que é um baita jogo, esse eu acho que realmente é uma aposta mais certa, então não tenha pressa, tá bom? Mas só o que eu posso dizer é que dessas duas horas, eu curti, e eu jogaria mais, mas realmente, os pontos negativos desse jogo, que são a inteligência artificial, e a parte visual, podem ser uma decepção ao longo do tempo, e podem ser desgastantes ao longo do tempo, para que eu não queira mais jogar. A gente vai conversar mais sobre isso, lá para o dia 21 ou 22, eu falei no embargo no último vídeo, mas eu não lembro. De novo, agradecer a todo mundo que mandou perguntas, e comentários no último vídeo, elas me ajudam muito a palpar um vídeo que nem esse, que é muito difícil de fazer, afinal de contas, eu só estou com duas horas de jogo, né? Mas, a gente vai se ver mais para frente, com certeza com mais Rise of the Running, com Dragon's Dogma, e outros jogos que vão sair até lá. É isso, tamo junto, muito obrigado, e se você ainda tiver dúvida, manda aí nos comentários, que agora eu posso falar um pouquinho mais do jogo, mas eu vou evitar, porque agora, acabando esse vídeo, eu vou jogar mais, e eu devo passar dessa parte, e aí os spoilers já começam a se tornar perigosos para vocês, tá bom? Mas é isso, muito obrigado, tamo junto, um beijo, até a próxima, é nóis, valeu, e tchau.